Música Minha graça por Márcio, Juliano, por favor Por nossa saúde de nada São muitos, graças por Márcio, Juliano Música Boa tarde a todos. 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 ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz, comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pôr-lo à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve o texto consorial. É o Senhor, quem sustenta a minha vida. É o Senhor, quem sustenta a minha vida. Amém. 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 Deus o Senhor, quem sustenta a minha vida. Pois contra mim orgulhosos se surgem, e violentos perseguem a vida. Não há lugar para Deus aos seus olhos, quem me protege e amparo é meu Deus. É o Senhor que sustenta a minha vida, é o Senhor que sustenta a minha vida. Amém. 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 Quem sustenta a minha vida. Amém. 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 baixa, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Pobissais, mas não conseguistei, matais e cultivais inveja, mas não conseguisteis, brigais e fazeis guerra, mas não conseguisteis possuir. E a razão está em quem não pedis. Pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido dos vossos prazeres. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, a minha alma, a minha lei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando aos seus discípulos. E dizia-lhes, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas três dias após a sua morte, ele o ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnão. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes, o que discutiais pelo caminho? Eles, porém, eles, porém, responderam. Ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse, Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou no meio deles e, abraçando-a, disse, Quem não acolher em meu nome uma dessas crianças, quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolhe está acolhendo, não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da nossa salvação. Palavra da nossa salvação. Queridos irmãos e irmãs, a palavra que Deus entrega para nós, é a mesma palavra que Deus deu aos profetas, é a mesma palavra que Deus deu à Virgem Maria, é a mesma palavra que Deus deu aos apóstolos, para levar a todas as nações. E é essa palavra que gerou no coração de Maria um homem novo, pode gerar também, na vida de cada um de nós, um sentimento novo. O sentimento que vem do amor e que nos leva ao amor. Na primeira leitura, se todos escutaram bem, retrata para nós a maldade do mundo que quer matar o justo, para colocar à prova a sua fé. Ora, quem de nós não tem experimentado no seu dia a dia, o desejo do mundo de fazer calar a nossa voz, a voz da nossa fé? O desejo do mundo que é marcado pelo poder, que é marcado pelo dinheiro, que é marcado pelo consumismo, que é marcado pela idolatria às coisas do mundo, querendo falar ou querendo calar a voz de Deus que está no nosso coração. Então, essa celebração vem nos educar para isso. Deus é mais forte do que o mundo. Por mais que o mundo pareça falar mais alto, por mais que o mundo pareça querer dominar o nosso coração, Deus tem o poder de nos fazer vitoriosos. Foi o que Jesus pregou no Evangelho. Jesus ensinando para os apóstolos que o Filho do Homem deveria passar pela dor, pelo sofrimento, pela morte, mas Ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Essa é a nossa alegria, que a nossa vida não é só para este mundo, que a nossa vida não se reduz às coisas do mundo, que a nossa vida se direciona para a ressurreição. E é essa ressurreição que precisamos construir em cada um de nós, em nossas vidas, através da oração diária, através da leitura da palavra, através do amor ao próximo. E aqui eu gostaria de lembrar a todos, né? Quando São Tiago vai lembrar-nos que o fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. O que é promover a paz? A Mário Teresa de Calcutá lembra, né? Que se você quer um mundo sem guerra, vai para casa e ame a sua família. Olha que coisa bonita. A paz e a guerra nascem da nossa casa. A paz e a guerra nascem do meu, do seu coração. Então, que todos nós possamos nos deixar alimentar pela paz. A paz que nos gera, que é gerada pelo perdão de Deus a nós, e pela misericórdia de Deus para conosco. E aí nós vimos no Evangelho um fato muito interessante. Enquanto Jesus estava caminhando, viajando, os discípulos estavam perguntando quem é que ia ser o maior, né? Certamente ele ia estar perguntando quem ia ser o primeiro-ministro, né? Se Jesus fosse rei, ou se Jesus fosse um chefe político. E aí Jesus, então, lembra para aquelas pessoas que o reino dele não é deste mundo. O reino dele é da eternidade. Aonde o que é mais valioso não é aquilo que tem preço, mas é aquilo que tem valor à pessoa humana. Que Deus possa nos ajudar, a todos nós, a não querer ser o mais importante para o mundo, mas sim o mais capaz de amar as pessoas. por isso que ele coloca a criança como um modelo que acolhe a criança. A criança é o símbolo de quê? Da fragilidade, da simplicidade, da pureza, da honestidade. Vocês não observaram como é que criança não mente? Quem é que não conhece a história da criança que atendeu o telefone para a mamãe e aí a mamãe grita lá, fala que mamãe não está não. O que é que a criança falou? Ó, a mamãe falou que não está não. Quer dizer, a criança, em princípio, ela não mente. Se ela mente, é porque aprendeu com os adultos. Se ela mente, é porque os adultos deram sinais de optarem pela mentira. Então, peçamos a Deus essa graça, que todos nós tenhamos a coragem, a coragem de ser como as crianças, de não desistir da paz, não desistir da unidade, da simplicidade, da pureza, da generosidade. Que o Espírito Santo nos ilumine a todos nós e nos dê essa graça. Essa graça de não querer ser o primeiro na lógica do mundo, mas ser o primeiro na lógica de Deus. Qual que é a lógica de Deus? Aquele que era Senhor se tornou sérgio. Aquele que era o dono do mundo se fez escravo. Ou seja, lavou os pés dos discípulos. Que nós aprendamos com Jesus a ter essa coragem de passar pela paixão, pela certeza da respeição. De carregar a cruz do dia a dia, do casamento, da vida familiar, a cruz da própria caminhada de fé. Por quê? E para quê? Porque temos Deus como nosso Senhor e para quê? Para alcançarmos a vida eterna. que o Espírito Santo complete nos nossos corações o conteúdo dessa palavra, nos fazendo experimentar que essa palavra tem poder de nos ressuscitar, de nos dar uma vida eterna, de nos dar uma vida que o dinheiro não compre e o mundo não domina e é dada de graça para nós em Cristo ressuscitado. Provado seja nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre que seja honrado. Profecemos com alegria e entusiasmo a nossa terra. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi conseguido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos e látos, foi crucificado morto e sepulgado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado na direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os filhos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, Amém. Queridos irmãos e irmãs, tendo escutado a palavra de Deus que é nosso Pai, passamos agora os nossos pedidos ao mesmo Pai, na certeza de que Ele nos atenderá. Digamos juntos, escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Rescutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que seus apegos em favor do bem comum, da concórdia e da paz sejam acolhidos pelos governantes das nações, recebemos ao Senhor. Rescutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelo oitavo encontro não está com as famílias que será realizado nesta semana na Filadélfia nos Estados Unidos para que seja alguma fonte um forte momento de testemunho do Evangelho da vida da família, anunciando que em Cristo a família é plenamente feliz e rezei-nos ao Senhor. Rescutai, Senhor, a oração do vosso povo. por todos nós aqui reunidos, por nossos vizinhos, para que Deus perdoe as nossas fraquezas, recife dos nossos temores e aumente a nossa coragem no serviço do testemunho da fé, recebemos ao Senhor. Rescutai, Senhor, a oração do vosso povo. Por nossas crianças, para que possam ter seus direitos autorizados e cresçam em um ambiente digno e saudável, recebemos ao Senhor. Estes trazem, a oração do vosso povo. Que cada um agora faça o seu pedido pessoal, qual é a graça que você necessita para fazer a vontade de Deus? a graça é a graça. A graça é a Deus que eu dormi, eu dormi, eu venho com o Senhor, eu venho Ó Pai querido, com humildade colocamos nossos pedidos e com fé esperamos alcançá-los. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Passamos ao ofertório oferecendo a Deus a nossa vida. Senhor, por jubilo todo custou, abençoai nossa oferta, Senhor, louvai o Senhor dos altos céus, só o sonho deste céu por ter pagamento os altos do Senhor estão enviados que em calde onde é de frutas e Deus Senhor, o subido todo custou, Abençoa a nossa oferta, Senhor, a caminhosa aos teus refugentes. O sol e a lua foi brilhante, Senhor, porque sua palavra onipotente. E o início do universo, Senhor, todo o que no turno buscou, abençoa a nossa oferta, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício, e o sacrifício da vida de cada um de nós, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Vença, Senhor, por todas as mãos deste sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós os pedimos, as oferendas do vosso povo aqui presente, para que possamos conseguir com este sacramento o que proclamamos pela fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Então, demos graças ao Senhor, que é o nosso único Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-nos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza humana, Ele nasceu da Virgem Maria. Morrendo no leio da cruz, Ele nos libertou da morte. Ressuscitando dos mortos, Ele nos garantiu a vida eterna. Por Ele, os anjos celebram a nossa grandeza. Os santos proclamam a vossa glória. Concedem-nos também a nós aqui presentes, associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Osana nas alturas. Bendito que tem em nome do Senhor, osana nas alturas. E na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. E santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito. A vida que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai o nosso oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, e abraçando livremente a paixão por amor a cada um de nós. Ele tomou o pão em suas mãos. Deu graças a vós, ó Pai. Partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comendo. Isto é o meu corpo, que será entregue por todos vós. Do mesmo modo ao fim da ceia, ele tomou cálice em suas mãos. Deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebê, este é o cálice do meu sangue, é o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Aqui está Jesus, aquele que tem o poder de nos ensinar a ser como as crianças, confiantes, humildes, simples e verdadeiros. Eis o mistério da nossa fé. Assim, Senhor, a nossa morte, e te aclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque vos tornasteis dignos de estar aqui agora, na vossa presença, e vos servir. Que servei, ó Senhor, pela nossa oferta. E nós, vos suplicamos, ó Pai, que participando do corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, sejamos reunidos pelo mesmo Espírito Santo, um só corpo. Paz, em nós, um só corpo e um só Espírito. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na fé e na caridade, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Sérgio, os Bispos Auxiliares e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs, que já morreram na esperança da ressurreição, de todos os que partiram desta vida. Lembremos agora dos nossos parentes e amigos que já faleceram. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja, que já morreram na esperança da ressurreição, que já morreram na esperança da ressurreição, acolhei junto a vós, na luz da vossa paz. Lembrai-nos, ó Pai, dos nossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, bem de verdade, de todos nós que estamos aqui, e dá-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Conceder-nos o convívio dos direitos. E a nossa vida seja consagrada por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com alegria e também com esperança, de que cada dia nós aprendamos a melhor servir as pessoas com quem nós convivemos. Lembrando que em cada pessoa, Jesus está presente. Pai, nosso prestágio do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso que cada dia nos vai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos, ó Pai, de todos os males e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo, que é o nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos nossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a paz. Não olhe os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Se o amor de Cristo nos uniu, salvemos, salvemos. Amém. Amém. O poder de Deus que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. O poder de Deus que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. O poder de Deus que tirais o pecado do mundo, trai-nos a paz. Amém. Felizes são todos os convidados para a ceia do Senhor Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aqui aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou tira e perfeita em minha morada, mas dizem com a palavra de excepção. Amém. 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 A vida comunhão nos une a Cristo e aos irmãos e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão lá no deserto a multidão, onde segue o bom pastor com sede busca a nova palavra Jesus tem pena que faça o pão o pão da vida comunhão nos une a Cristo e aos irmãos e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão na Páscoa nova da nova lei Jesus tem pena que faça o pão e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão e nos ensina a abrir as mãos nos une a Cristo e aos irmãos e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão e nos ensina a abrir as mãos e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão e nos ensina a abrir as mãos e nos ensina a abrir as mãos e nos ensina a abrir as mãos Amém. Amém. Oremos. Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o vosso sacramento da palavra e da Eucaristia, para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Jesus, eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Hoje a nossa missa com um pouquinho mais surda, tinha o que me casava lá na cidade ocidental, às oito horas, então por isso que eu peço, por isso que a homenia foi mais breve, tá? Desculpa aí, não é descaso, não é? O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Se o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos livre de todo o mal, nos dê a perseverança na fé, na esperança e no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que todos tenham uma boa noite, um bom domingo e de em paz e que o Senhor nos acompanhe sempre. Graças a Deus. Oh, minha Senhora e também, minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a voz. E em prova da minha devoção, eu hoje os dou, meu coração. Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a voz pertença, incomparável, Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa, amém. Como coisa e propriedade vossa, amém.